Olá, seja bem-vindo ao meu canal Fique por Dentro das Notícias. Hoje você vai ter acesso a mais um vídeo de notícias. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa seu link, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos. Leonardo já fez revelação sobre a vida de chororó que deixou o ratinho de queixo caído e na casa dele. Leonardo falou de chororó para ratinho. Leonardo é conhecido por não ter papas na língua e algumas declarações que o cantor deu já repercutiram bastante na mídia. Ele não poupa nem a família, quem dirá os amigos. Recentemente, o marido de Poliana Rocha fez uma revelação sobre chororó, pai de Sandy Jr., que chocou. Na ocasião, Leonardo estava dando uma entrevista para o programa de ratinho. Durante o bate-papo, o contratado do SBT aproveitou para enaltecer o sertanejo ao dizer que ele era um dos cantores mais bem-sucedidos do Brasil e ainda citou os colegas de trabalho do artista. Você é um dos cantores mais bem-sucedidos, você o chororó, o chitãozinho, o próprio Zezé, são os caipiras que ficaram ricos, dizia o apresentador. Vale lembrar que os nomes citados por ratinho possuem um projeto juntos, intitulado Amigos, que fazem shows pelo Brasil. Leonardo não se calou, o chororó apaga a luz na casa dele dando soco. Tudo para não abrir a mão. Ratinho não se segurou, caiu na gargalhada e perguntou por mais detalhes. É muito munheca, questionou o contratado do SBT. É muito. Ele canta muito, mas o enconfirmou o cantor durante a entrevista à bomba. O presente, como prometido, basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.